Alô amigos do canal Xingu Rural, seja bem-vindo em mais um vídeo E no vídeo de hoje pessoal, eu vou mostrar aqui uma fazenda muito top Além da fazenda ser boa, pessoal A fazenda tem umas cachoeiras ali, cara, que você não está entendendo o que é coisa filé não Coisa de luxo, tá vendo lá? Ali forma três cachoeiras, uma ali, outra ali E tem mais um outro ali que a gente não está vendo daqui Então pessoal, lá em cima, lá tem um chalé Você vai ver no vídeo aqui Então assista o vídeo todo para você não perder nada dessa maravilha que eu vou mostrar para vocês aqui O trem é completo pessoal É muita mordomia Esse chalé aqui em cima, nessa terra Uma terra muito boa Com esse chalé na beira da cachoeira ali Piscina natural, natural mesmo Quando eu digo piscina, lá beira no chalé tem uma piscina natural Que dá mais de dois metros de profundidade Uma coisa de luxo mesmo pessoal Então não perca nem um minuto desse vídeo Que você não vai se arrepender de assistir esse vídeo Então vamos para o vídeo pessoal Olha como é que está esse capinho aqui pessoal Olha aí Isso aqui é Cui Está vendo Trem organizadinho mesmo pessoal Ela é 33 alqueiros pessoal Tem 11 alqueiros de mata De mata reserva O resto é tudo pasto E os pastos pessoal, está tudo assim Está vendo Ali, vou mostrar bem aqui para vocês Ela faz um canto bem aqui Está vendo aquela juquira lá Aquela juquira lá não é Dessa terra aqui Vou mostrar bem aqui Para vocês Na cabeça do meu dedo aqui Você pode ver que faz um canto Ali, a cerca pega assim Está vendo lá, divisa lá Faz um canto e sobe para lá Aí aqui Faz outro canto para lá assim E daí ela vai lá Assim Antes daquela casa lá Tem uma cerca Que não vai dar para vocês ver aqui Vou puxar um zumbum aqui Para mostrar para vocês A cerca Agora dá para ver Aquela primeira cerca ali Aquela primeira cerca ali É a divisa Vai lá Naquele canto lá Que eu falei para vocês Aí vem Faz o canto lá Vem aqui Aí ali faz o canto assim E sobe para lá E vai ali Aquele curral lá Ali, aquele dali aliás Aquele curral ali Está dentro dessa terra aqui Que no caso O curral dessa terra aqui É aquele lá Ó Aí do curral ali Vocês vão ver Nas imagens aéreas Que eu fiz aí No curral ali Ali tem a estrada Está vendo a estrada ali Aí ela faz outro canto lá Ela faz outro canto lá Vai acompanhando a estrada Lá na frente lá Ela faz a divisa lá Ali ó Está vendo o capim bonito E aquele pelado lá O pelado lá Já é de outra pessoa Está vendo E aquela serra ali ó Olha o tanto que é bonita Opa Para trás Ó Olha pessoal Então Aquele morro lá ó Esse capim bonito E tudo Faz parte dela Lá em cima lá Tem uma cantinha De mato lá Vou mostrar aqui Ó A divisa A divisa A divisa É lá naquele canto Lá de cima Está vendo Tira meu dedo aqui Que muda o foco Aquele mato lá de cima Aí aquele pedacinho De mato ali ó Está dentro dessa terra Aquela mato lá em cima também E mais a divisa É pegando lá Daquele outro mato lá E corta reto Para lá assim ó Que eu vou mostrar também No drone aí para vocês Ó E aí Faz o canto lá Naquele pau alto lá Está vendo Aquele pau alto lá Aquele fininho lá em cima Lá é a divisa É o canto também Aí vem a divisa para cá E a outra sobe reto Para lá assim ó Ó Ali tem um córrego Que é o córrego Santa Rosa Atravessa ela de fora a fora Atravessa ela de fora a fora Aqui pessoal É a casa do vaqueiro Está vendo A casa do vaqueiro Em cima desse altinho aqui Que é um luxo Beleza Ó Ali tem uma represa Ali tem uma represa ali ó Vocês já veem aí Nas imagens aérea A represa Aí pessoal Esse é o capim dela Capim aqui é a Kikui Mombasa Esse capim aqui Braqueara Braqueara do Brejo Jaraguá Braquearão Enfim É uma salada de capim Que tem nela aqui pessoal Ó Isso é o Kikui Tá vendo Tanto que está bonito pessoal Olha Ó Aquilo lá Que você está vendo Tudo é Kikui Tá encimentado Tá tudo de semente Ali na frente Ali ó O Kikui lá Ali ó A casa do vaqueiro Tanto que é top Em cima daquele morrinho lá Ó E aí ela vai pra lá assim Fazendo Ó Ó Ó O tempo Aqui é São Félix do Xingu No Pará Que faz a chuva aí Olha aí Capim Tanto que está bonito Ó Que Kikui Quero ir Bem ali no córrego Que é mombaço Ó Tô bem ali no córrego Pra mostrar pra vocês A água lá Córrego Quase todos os pastos Vai no córrego Só tem dois ali Parece que o rapaz Falou que Que é represa Mas é represa boa Represa que não seca De jeito nenhum O trem está bonito Pessoal O trem está bonito Aqui não tem Nenhum lugar pro carro Botar defeito não Ó Olha esse capim Ó A serra dela é essa aí Ó Tá vendo Ó Ó Vai ganhar a serra Que não é tão alta Pessoal Não é alta Isso aí O cara sabendo trabalhar Tá tranquilo Não é alta a serra E tá boa De capim O que interessa O que interessa Pra comprador de terra É capim O restante A pessoa vai Vai arrumando É capim e água Essa coisa Essa coisa mais interessante Essa coisa mais interessante E essa aqui Tem tudo Tem capim Tem água Tem energia Tem internet Bem dividida A cerca Só do corredor da estrada ali Que não está muito boa Mas o resto da cerca Mas o resto da cerca é tudo boa O corredor da estrada aqui Dá uma cerca Mais velha Mas O resto da cerca é tudo cerca boa Certo Aí pessoal Kikui Encimentadinha Tá vendo É semente kikui Ó E aí tem braquearão Tem Mombassa Tem jaraguá A salada de capim E aí Pessoal Ele falou O dono falou Que vai Vai trazer um gado Pra cá E vai Deixar dar uma cortada No capim Pra baixar um pouco E aí Vai tornar Jogar uma mão De De Veneno aí Pra limpar de novo Nos pastos Né Aí você já pensou Do jeito que tá aí Ela tá bom Né E aí Se ele Ele baixar o capim Um pouco Tornar Jogar um Um Negócio aí Pra matar o mato Vai ficar Chique demais Da conta Mas tá bem Aqui O córrego Pra vocês O córrego é um córrego pequeno Mas não seca Tá vendo Esse córrego Olha Olha Mostrar aqui O que é Essa terra Aqui pra vocês Olha aí O que é 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 Então pessoal, essa fazendinha aí, ela é 33 alqueiros, ela tem 11 alqueiros de reserva, o resto tudo é capim do jeito que você está vendo aí Ela tem a casa de vaqueiro e como o dono dela não mora nela, ela tem a casa do vaqueiro e tem um chalé, que é uma casinha lá na beira da cachoeira Que eu vou mostrar aí para vocês, que é onde quando o dono vem, ele fica lá nesse chalé, lá na beira da cachoeira Que é uma coisa muito linda, muito top mesmo, então já peço que vocês fiquem até o final do vídeo aí, que vocês vão gostar de ver esse vídeo O vídeo é um pouco longo, mas vai valer a pena, porque é muito, muito bonita essa terra O capim está desse jeito aí, para todo lado, é uma terra que está bem cuidada, a cerca está tudo boa E ela fica 30 quilômetros de São Félix Xingu, viu? É na vicinal Santa Rosa E ali pessoal, ali onde está essa setinha, é a divisa, viu? É a divisa da terra Para frente, para lá Agora eu recomecei aqui de novo, mostrando já pelo outro lado, que é a que mais espera na estrada Ela tem essa represa aí, né? Ela tem nove repartições de pasto E só tem dois pastos que tem represas, o outro é água mesmo, natural Certo? Olha pessoal, que capim bonito, olha Verdinho, esse é Kikui Esse Kikui aí, tá, é bonito E o homem é zeloso, ele Ele mantém sempre bem limpinho Agora aí, onde vocês vão ver algumas áreas aí, por exemplo, naquele morro ali do lado esquerdo Olha a divisa de novo, pessoal Pega lá do canto do curral lá, sobe reto para cá E passa lá onde, naquela beira de... Diferente lá, onde é a capim e onde é a Kikui Que vocês viram Esse aí é o curral dela, pessoal Então essa terra é 33 alqueiros Mas o dono dela também tem mais 18 alqueiros e meio Separado dessa daí, certo? Olha aí pessoal, vou mostrar aqui o curral para vocês agora Aqui é o curral Embarcador Embarcador ali, ó Tá vendo? Olha pessoal, tem que estar bonito esse capim Ó O negócio é zelo, né? Saber trabalhar Olha essa terra Aqui é o curral Tronco Seringa Apartador Pessoal, vou corrigir bem aqui uma fala que eu falei para vocês agora Eu falei para vocês que lá no início Que a divisa pegava lá E ia para o colar assim, né? E fazia outro canto e descia Só que não, pessoal A divisa é retinha aqui, ó Você vai conseguir ver aqui, ó Então ela não faz o canto lá Só corrigindo mesmo o que eu falei, entendeu? Ó Pega aqui do canto do curral aqui, ó E aí essa cerca ali, ó Vai retinha aí, tá vendo? Dá para você ver a divisa aí, ó Ó Aí sobe lá, ó Aí vai para lá assim Ela descamba para lá Que eu vou lá mostrar para vocês agora Tá vendo? E olha lá o que vem para nós lá, ó Chuva E aí ali, pessoal A casa do vaqueiro Lá Naquela chuquinha depois Da casa do vaqueiro lá é É outra divisa Aquele capim bonitinho lá É onde eu estava mostrando o pico e o guarinho para vocês Tá encimentado E aí, ó Esse morro aqui também é dela, tá vendo? Ó Casa De coxo Todos os pastos tem E é isso aí E ela vai Ela segue um pouco para frente lá Vai até Vai até lá, ó Bem aqui dá para mostrar para vocês ali Tá vendo lá aqui o capim verdinho E a outra parte lá que é mais juquirada E mais rapado o capim Lá é a divisa também E aí a divisa sobe lá, ó Sobe lá assim Ali em cima é aquele cantinho de mato Que eu falei para vocês Que tem lá, tá vendo? Olha aí, ó Ó Olha aí, pessoal Eu estou aqui no outro Na outra margem da Da terra Da terra E aí, ó Olha como é que está a cerca da divisa Ó É cerca tudo Cerca boa A cerca está nova ainda, então Essa divisa, ela vai lá, ó Sobe lá Aí aquele pedacinho de mato ali É aquele que eu falei para vocês, né? Que Que pega na terra lá É um meio alqueiro, né? Um meio alqueiro E tem muita madeira Lá em cima dessa Lá dentro dessa matinha lá Desse meio alqueiro Lá tem muita madeira Madeira boa Para fazer cerco, corral Essas coisas Então aqui É o É a outra margem da terra No final Lá Para frente lá está o começo Onde nós iniciamos o vídeo E a casa também para lá, né? O O corral também E aqui O limite dela é aqui na estrada Aí Lá na frente Quando a gente chega no corral Aí ela atravessa a estrada Pega para cá Que é onde Eu mostrei para vocês ali, ó Inclusive daqui Dá para vocês ver lá, ó Aquela mata lá Que aquela divisa pega do corral E passa lá Sobe lá Na mata E aquele pasto lá É Onde eu mostrei para vocês lá Que está Dentro dessa mesma terra aqui Beleza? E agora a gente vai lá Na cachoeira Lá mostrar para vocês lá Olha tanto que é bonito isso aí, pessoal Olha E aí então, pessoal Essa aqui De 33 alqueiro A pedida do dono É 100 mil por alqueiro, viu? Ela é toda arrumadinha desse jeito 100 mil por alqueiro É 30 quilômetros só de São Félix Na Vincinal Santa Rosa Olha esse capim Então que está bom, gente, ó Ela tem 9 repartições de pasto A cerca está tudo boa Só essa do corredor Aí da estrada Que não está muito boa É Vai ter alguns lugares Que se o cara for exigente Tem que Trocar algumas estacas Mas o resto da cerca Está tudo boa, viu, pessoal? Olha A estrada está ali, ó Então Como eu estava falando É 33 alqueiro Ela só tem 11 alqueiro De reserva Sendo que nessa reserva Pessoal tem muita madeira Para usar Para usar Da despesa Da fazenda Se for precisar Fazer cerca Fazer curral Fazer casa Ela tem madeira O suficiente Com sobra Para a pessoa usar Na fazenda E a outra fazenda Vai ser um outro vídeo A outra terra De 18 alqueiro Vai ser um outro vídeo Provavelmente o próximo Depois desse Vou mostrar ela lá Mas Já adiantando aqui Para vocês Que Se a pessoa quiser Comprar as duas junto Ele prefere vender As duas junto Certo? Que aí fica Mais reunido Dinheiro, né? Se você Quiser comprar Só uma Também Também ele vende E Se caso Comprar as duas Ele falou Que tem um desconto Bom, viu? Ele falou Que tem um desconto Bom Se a pessoa Comprar as duas Aí tem energia Pessoal Internet é Wi-Fi Tem energia Tem Água encanada Tem Mangueiro De porco Essa estrada Aí pessoal É uma linha escolar Viu? É importante Sempre a gente Relatar isso também Que Linha escolar Sempre Prefeitura Tem que estar Arrumando direto Não pode Deixar Ficar ruim As estradas Porque senão O ônibus da escola Não passa Então aí Passa Na frente Aí Passa A linha O ônibus escolar Passa aí Todo dia Olha pessoal Esse é o morro Mais alto Dela É o morro Mais alto Que não é Tão alto E ali O ônibus escolar Aparece alguns Alguns Moitinhas De mata Mas ele Diz que vai Colocar um gado Aí Para o gado Dar uma cortada No capim E vai jogar Aí Outro Outra mão De veneno Para combater O mato E para ficar Limpinha De novo E aqui Pessoal Agora eu já estou Lá na parte Do fundo Dela Que é onde tem A cachoeira Vou mostrar Para vocês A cachoeira Dela E a parte Lá do fundo Então pessoal Aqui Como vocês viram No título Foi aqui Que aconteceu O acidente Com meu drone Infelizmente Pessoal Logo no primeiro Dia do ano Já tive um prejuízo Enorme Um prejuízo De quase Cinco mil reais E Eu estava Filmando Com o drone Na cachoeira Para ficar Bem bacana A filmagem Aérea E Eu aventurei Muito Nessas árvores Embaixo dessas árvores Eu estava Com A câmera dele Totalmente Inclinada Para baixo Filmando A água E aí acabou Que ele entrou Debaixo De uma árvore Como a câmera Estava focada Para baixo Eu não vi A árvore Quando eu vi Já foi ele Balançando Já batendo Nos galhos Do Da árvore E aí Infelizmente Ele caiu Eu acho Que caiu Dentro d'água E a gente Não achou Mesmo Tivesse achado Depois que cair Dentro d'água E não presta Mais não Então pessoal Infelizmente Eu tive Esse prejuízo Isso aí Mas Contar com os likes De vocês Né Os comentários Aí Que Compartilhamento Que vai A gente Vende logo Essa fazenda Aí E aí A gente consegue Comprar um outro drone Porque para filmar Só com o celular A gente Filma Mas Não fica tão bom Igual com o drone Por exemplo É uma imagem Dessa Daí Jamais Jamais Faria Seria possível Fazer com Com o celular Olha o tanto Fica bonita Aí Tá vendo Então aí pessoal A outra terra Lá Que eu vou Vai ser o próximo vídeo Ela já está Toda a documentação Dela De título Escritura Pública Já está Iniciada Já está pago Na verdade Está só esperando chegar E essa daqui Também É o mesmo processo Viu É uma terra Legal Não tem multa Não tem embargo Não tem Nada Não tem nenhum problema Na justiça Viu Então A pessoa Que tiver interesse Em comprar Pode Ficar tranquilo Que a terra É legal Não é área De reserva E é uma terra Documentada Também Pessoal Agora Vocês prestem atenção Que vai ser Nesse momento Que o meu drone Vai cair Infelizmente Eu perdi Meu drone Aí Ó E aí Galerinha Estava filmando ali A cachoeira Para vocês Fui filmar Com o drone Rapaz E aconteceu Um acidente Com o meu drone Perdi Meu drone Ó pessoal Eita Fui Lá tem umas árvores Aí Eu fui baixar Bem baixinho Lá no chalé Só que aí Eu estava com a câmera Assim A câmera dele Virada para baixo Sabe E aí ele entrou Debaixo de uma árvore Mas como a câmera Estava Focando para baixo Eu não vi a árvore E aí Quando eu fui Levantar ele Estava debaixo da árvore E a câmera Estava focando para baixo E aí ele levantou Debaixo da árvore Por coincidência Ou falta de sorte Estava em cima Do córrego Da cachoeira Aí ele bateu Na árvore em cima E caiu dentro D'água E aí lá É a cachoeira E aí logo embaixo Sim tem o Tem aquela Piscina lá Só que a piscina É muito fundo E aí como choveu A água está suja Aí eu não sei Se ele afundou Ou se ele rodou E desceu A cachoeira abaixo De qualquer forma Caiu dentro d'água Não presta mais Porque esse bicho É muito sensível E se tiver caído Dentro d'água Não presta mais não Prejuízo A cabeça chega E está doendo Preocupado Mas é assim mesmo Bora para frente Eu vou terminar De mostrar aqui A fazenda agora Manual Manualmente Olha aí pessoal Olha o capim Está bonita Vou mostrar aqui Manualmente agora E aí é assim mesmo A vida que segue Comenta aí pessoal O que você já achou Do meu prejuízo Aí Não é caso de rir não Mas Tem que rir né E aí Curte bastante aí Compartilhe com seus amigos Bora vender logo Essa fazenda aqui Para eu comprar outro drone Então é isso aí pessoal Contem com o apoio De todo mundo aí Nos comentários Nos likes E tamo junto Pessoal Você tem que assistir Esse vídeo Até no final Tenho certeza Que vocês não vão Se arrepender Pessoal olha Eu estou aqui na terra Que a gente vai Estar mostrando aqui Para vocês Agora para vender Está vendo isso aqui pessoal Uma piscina natural Natural mesmo Ali ó Nessa piscina aqui ó Diz que pode Entrar uma pessoa ali Que tampa a pessoa De braço erguido Em pé Dentro dessa piscina pessoal E agora está chovendo muito Quando a chuva passar Daí eu vou mostrar Para vocês Lá embaixo lá Como é né O descido da água ali E são várias piscinas Ali tem uma cachoeira Descendo ali ó De uns 150 metros de altura Pessoal olha E é porque Como esse ano A chuva foi pouca Ainda está meio pouca a água Mas Diz que quando chove muito A água vem aqui ó A água vem aqui ó Fizeram até uma mureta ali ó Está vendo essa mureta aqui Que é para a força da água Não bater aqui na Na parede da casa aqui E aí pessoal A água vem dali Tem mais piscinas aí Para dentro dessa mata Né Coisa natural Não Coisa de Deus mesmo pessoal Isso aí não tem nem Nem explicação E agora eu vou mostrar Para vocês aqui ó O chalé que tem Aqui na beira dessa Cachoeira Dessa piscina aqui pessoal Trem organizado Ó Aqui ó Tem quarto aqui ó Tem dois quartos aqui Tem tudo organizadinho Ó Ó o jeito da casa ó Coisa Organizada mesmo Vou mostrar aqui para vocês Olha Isso aqui é um luxo pessoal Isso aqui né Isso não era brincadeira não Isso aqui é luxo Trem desse aqui ó Não é qualquer pessoa Que tem a sorte De ter um trem desse aqui não Estou falando Não sei Olha Trem organizado Quando a chuva passar Aqui tem um açaizal aqui ó Tem uns mil pés de açaí plantado aqui E aí quando a chuva passar Eu vou mostrar para vocês Todos os detalhes aí ó Da plantação Olha ó Vegetação natural Olha um pé de bacaba lá ó Tá vendo Bacaba Tem esse outro negócio aqui É Gariroba é o nome desse aqui Gariroba sei lá Gariroba Tem nada do Goiás lá Isso aqui ó Olha essas bananeirinhas da mata aí ó Top demais pessoal Isso aqui ó Ó Parece ser coisa plantada Mas não aí ó Natural Tá vendo Olha Ó E aí fizeram aqui ó Essa mureta aqui ó Esse muro aqui Pra quando Quando enche né O corde A água que vem de lá ó A água que vem de lá Não passar pra cá ó Tá vendo Não Esse aqui é luxo de maracom Você tá doido Aí ó Aí ó Aí o cara Arma uma rede aqui Nesse Nesse chalézinho aqui Aí é só Ouvir os cantos dos pássaros Dos bichos Da natureza É luxo pessoal É luxo Quando a chuva passar Eu vou Descer ali ó Fazer umas imagens aéreas aí Pra me mostrar pra vocês Como é Ali pra baixo ali ó A fazenda é 33 alqueiro Pra vender Com essas maravilhas Naturais aí pessoal Top demais Dá conta Você tá doido E ali tem a queda ali ó Da cachoeira Agora como a água Tá meio a pouco né Que o verão esse ano Foi muito forte Agora que tá começando A chover Aí Mas quando tá no Inverno mesmo Tem muita água É muita água Que desce aqui pessoal Muita água mesmo Que enche tudo Que vem aqui ó Vem aqui Aí você imagina A fundura que fica Essa piscina aí ó E aí ali pra baixo Com certeza Deve ficar muito bonito aí No tempo da cheia Aí né Se bem que eu acho Que essa cheia Vai ser hoje mesmo Olha como é que tá Olha como é que tá pessoal O tempo ó Olha aí pessoal Descendo aqui Mais um pouco agora Pra mostrar pra vocês Aqui ó A cachoeira aqui Aí a chuva A chuva passou agora Agora eu vou descer bem aqui Pra mostrar pra vocês O que é a queda Da cachoeira aqui Agora eu vou descer bem aqui Vamos lá. Vai descer ali sim, não dá? Descer lá. Aí a divisa dela, pessoal, é lá, ó. Tá vendo? Sempre... Sempre na beira da... Da juquira lá, ó. Lá vem a divisa dela, vem... Vem reto lá, ó. Aí passa pro clacinho, ó. Tá vendo? Ó os partos dela, tanto que é bom. Ó. Como choveu, pessoal, poderia descer que é mais ali sim, mas... Choveu muito, tá muito liso essas pedras aqui. Aí eu não vou... Não vou me arriscar muito não, aqui não. Ó. Que é bom dar água aí, ó. E vocês vão observar aqui, ó. Lá... Do outro lado lá tem... Tem outra água lá, tá vendo? Olha lá. Ó. Essa aqui, ó. 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 Vamos lá. 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 Tá vendo? Vamos lá. 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 Tá vendo ali. Vamos lá. 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 Vamos lá.